Média móvel de 20 períodos. Por que todo mundo gosta dessa média? Nesse vídeo, a gente vai ver tudo sobre a média móvel simples de 20 períodos, que é a mais usada. Geralmente, o pessoal que usa a média móvel exponencial usa a de 21, mas o pessoal gosta muito. Inclusive, trader institucional reza a lenda que os traders institucionais gostam muito da média móvel de 20 períodos aritmética. Então, se liga aqui no gráfico. Eu tô aqui com uma ação aberta, o meu nick. Então, olha só. Eu vou vir aqui, eu vou adicionar esse indicador. Eu uso o Trading View pra dar aula, mas se você quiser operar a Bolsa de Valores brasileira, ações brasileiras, mini dólar, mini índice, é pelo BTG Pactual, parceiro do canal. Então, eu vou deixar um link pra você se cadastrar no BTG quando terminar esse vídeo. Eu tô aqui em indicadores, eu vou botar média móvel simples, já até salvei nos favoritos, né? Lembrando que a média móvel simples é a mesma coisa que a aritmética e o que ela faz? Diferente da média móvel exponencial, ela não tem um critério de dar mais peso pra dados mais recentes. Ou seja, a média móvel exponencial, o candle mais recente, quando ele der um tiro aqui pra cima e fechar esse candle, ele vai ter mais peso no cálculo da média exponencial do que o candle lá da outra ponta. Quando a gente coloca uma média móvel simples, a gente não tem essa ponderação. Então, todos os candles, os 20 candles, já que é uma média móvel de 20, todos os 20 candles vão ter o mesmo peso ali no cálculo. Então, vamos do zero. Eu coloquei aqui uma média, mas não é de 20. Essa aqui era de 9. Como assim de 9? A gente tem que entender, ó, coloquei a de 20. A média móvel de 20, ela vai pegar o fechamento dos últimos 20 candles. E aí, ela vai dar uma média pra gente. Então, um candle fechou lá em cima, o outro fechou lá embaixo, né? A gente pega 10 candles fecharam lá embaixo, 10 candles fecharam lá em cima, pra ficar mais simples de entender, vai estar aqui no meio a média. Então, a gente tem que entender o seguinte, por que o pessoal gosta tanto da média móvel de 20? O que ela tem de especial? Olha, eu vou explicar essa questão da seguinte forma. Eu vou colocar aqui uma média móvel. Deixa eu até tirar o IFR, a gente não vai usar nessa aula. Eu vou colocar aqui uma média móvel bem rápida, ou seja, a média móvel de 20, ela não é tão rápida quanto a média móvel de 8. Tá vendo? A média móvel de 8, deixa eu botar de outra cor, né? Senão complica. A média móvel de 8. A média móvel de 8, ela é mais rápida, ela vai mais rente ao preço. Isso é bom ou ruim? Então, a gente tem os prós e contras. Qual é o problema de uma média móvel que é muito rápida, que vai muito rente ao preço? Bom, se a gente usa uma média móvel principalmente com o intuito de fazer uma leitura da tendência, porque a média móvel, pra quem não sabe, ela suaviza ruídos da tendência. Como assim? Ó, na teoria é sempre bom. A gente tá aqui, puxa, corrige, puxa, corrige. Se eu coloco aqui uma média móvel muito rápida, ela vai toda hora me enganar. Como assim? Ué, se ela tava representando o preço que tava em tendência de alta, eu tô usando uma média móvel pra me ajudar a fazer a leitura da tendência. Se eu coloco uma média muito rápida, toda hora o preço vai cruzar pra baixo dela, e aí eu posso interpretar que essa tendência foi desconstruída. Então, no caso, a gente tava numa tendência de alta, violou aqui a média, eu posso falar, ih caramba, vai derreter o mercado, vai reverter aqui e vai entrar numa tendência de baixa. Só que não. Isso aconteceu porque eu tô usando uma média muito rápida, vamos dizer que essa linha verde é uma média de 8, ou até uma média de 3 períodos, né? O pessoal usa a média de 3 às vezes. Então, eu vou me enganar com esses ruídos, com esses falsos sinais. Então, se eu puser aqui em contrapartida, né? Agora eu vou pegar a média de 8, essa laranja, e eu vou botar uma média bem lenta, tipo 100, ó, uma média de 100 períodos. Olha só. Agora, ela virou uma média muito atrasada. Percebe aqui que a tendência de alta, ó, tá indo ali a tendência de alta, e olha como tá distante essa média. Então, quando eu uso uma média muito rápida, como a de 8 períodos, ela pode me gerar toda hora um sinal falso, e se eu uso uma média muito lenta, uma média de 100 períodos, por exemplo, ou de 50 períodos, o problema dela é que ela não vai me ajudar muito. Na maior parte do tempo, o preço vai tá muito distante dela, e eu não vou nem poder usar ela como um nível dinâmico de suporte e resistência. Agora, olha só, aqui pra linha azul, que é a nossa média móvel simples de 20 períodos. Percebe como ela vai mais rente ao preço. Tudo bem, não tocou aqui. E quando toca, né, dá uma entrada muito legal, que é quando a gente tem um nível dinâmico de suporte, o preço toca na média, você vê que ele vai voltar a subir, vai continuar a tendência, e isso gera um setup de entrada pra gente. Nesse caso aqui, não tocou, tá? Mas olha aqui pra trás. Pra frente, na verdade, né? Isso aqui era mais o passado do gráfico. Vamos olhar aqui pra algo um pouco mais recente. Olha só, como ela vai tocando aqui, ó. Tá vendo as mínimas desses candles? Então, ela vai tocando ali, o preço vai tocando na média. Olha só isso aqui. Então, ele vai tocando, olha quando reverte. O mercado aqui tava em tendência de baixa, se mantendo abaixo da média. Puxou, corrigiu. Corrigiu aonde? Na média de 20. E é isso que avisou pra gente, cara, essa tendência aqui, ó, de baixa, que aqui tinha um topo mais baixo que o topo anterior, fundo rompido, abaixo da média, certo? Aqui, esse pequeno trecho era uma tendência de baixa. Então, quando arma o pivô de alta, acima da média, acima da média de 20, a gente sabe que existe uma probabilidade grande desse mercado engatar na tendência de alta. Se eu tô usando uma média rápida, como eu expliquei, né? Toda hora eu vou achar, e o preço reverteu, e reverteu de novo, agora vai subir, agora vai descer, eu vou ficar maluco. Então, eu gosto muito da média móvel de 20, não só eu, mas muita gente no mercado gosta da média móvel de 20, porque ela tá no meio do caminho, entre uma média móvel muito rápida e uma média móvel muito atrasada, como a de 100 períodos. E como eu disse no início, a média móvel de 20, ela é utilizada em tesouraria. Então, pessoas que operam bilhões, utilizam essa média. Então, a gente cria um efeito de que tem muita gente, muito dinheiro, ó, dinheiro grande, atento a essa média móvel de 20, o preço vai reagir a ela, porque vai ter muita gente colocando ordens ali, perto da média móvel de 20 períodos. Então, um setup que eu gostaria de compartilhar aqui, da média de 20, é usar ela como um nível dinâmico, suporte e resistência, e também como uma leitura ali da reversão do mercado, que é o caso desse pivô de alta, que foi armado, acima da média de 20. Então, se o pivô de alta é armado abaixo da média de 20, ó, e começa a subir, começa a subir, e a média de 20 tá lá em cima, eu não entro comprado nesse pivô de alta. Eu só entro no pivô de alta se ele for acima da média móvel de 20. Mas assim, você também pode ter a liberdade aí de fazer uma calibragem na média. Vamos dizer que você se especializou em operar um determinado ativo, por exemplo, 5 minutos do mini índice futuro. E aí você dá uma olhada ali e você fala, cara, na verdade, o preço nem tá reagindo muito à média móvel de 20 nos 5 minutos do mini índice. Você pode calibrar ela. Então, ela é um parâmetro, um ponto de partida, a média móvel de 20, mas você pode calibrar ela, ajustar ali pro ativo e pro tempo gráfico que você tá operando. Se você chegar à conclusão, fazendo um backtest, de que vale mais a pena descer o período dessa média, de 20 pra 18, por exemplo, você pode fazer isso, tá bom? Não se prenda à média móvel de 20. Eu só queria explicar que ela é um meio do caminho entre uma média muito rápida, que vai te gerar muito sinal falso, e uma média muito lenta, que vai te gerar sinais atrasados. E eu quero reforçar que a gente opera pelo BTG Pactual, a gente investe pro longo prazo pelo BTG Pactual. Você hoje encontra tudo no BTG, inclusive criptoativos você encontra no BTG. Então, não deixa de abrir sua conta. O BTG é nosso parceiro há mais de dois anos. Então, eu vou deixar um link na descrição do vídeo pra você abrir sua conta no BTG. E também tem um QR Code aqui na tela. É isso, tamo junto, sucesso, aquele abraço.